E hoje, Índia, o que vocês curtem? De verdade? Dessa música pop normal? Geral, geral, o que você gosta de ouvir? Não, eu vou citar exemplos... Coisa atual, estou dizendo. Coisa atual, eu vou citar exemplos, por exemplo, de gente que as pessoas que me conhecem vão ficar surpresas. Vão achar estranho. O primeiro disco solo do Harry Styles, que foi o cara do One Direction, o primeiro disco dele solo é muito bom. Dua Lipa faz músicas interessantes. Embora o show seja uma picaretagem, playback, o Cacete A4, ela tem 17 composições. É bom, músicas muito bem feitas. Da Dua Lipa, tem coisa... Por quê? Porque a Dua Lipa, e quem faz melhor isso é o The Weeknd. Porque o The Weeknd, ele resgatou aquela sonoridade do synth pop dos anos 80, Ahá, The Tears For Fears, e ele trouxe uma modernidade. Então, hoje, por exemplo, para mim, The Weeknd e Bruno Mars... Bruno Mars, eu adoro. São os dois caras que fazem música pop de altíssima qualidade.